Os vereadores Jean Rodrigues e Edson Cardoso Duarte tiveram a prisão preventiva decretada pelo Ministério Público na última sexta-feira. Edson se apresentou à Polícia Civil no mesmo dia e Jean só foi preso nesta segunda-feira. Segundo informações do advogado, ele estaria fora do município. De acordo com a promotora de justiça, Fabiana Mara Silva Wagner, o pedido da prisão preventiva se deu após supostos casos de coação e orientação de testemunhas, com uso grave de ameaça praticado pelos dois vereadores. A promotora relatou uma situação vivenciada pelo vereador Edson. Durante o depoimento de uma testemunha, o réu presente no local chegou a fazer um sinal de joia com o dedo após o término do relato da pessoa. No dia seguinte, a testemunha procurou a justiça para confessar a coação e dizer que havia mentido. De acordo com o Ministério Público, os réus cometeram o crime de coação no curso do processo e estão colocando em risco a instrução criminal da ação penal. Os advogados dos dois vereadores já entraram com o pedido de habeas corpus. Ambos afirmam que a acusação é um equívoco. Jean Rodrigues e Edson Cardoso Duarte são investigados na operação Casa da Mãe Joana em que eles e outros dois vereadores são acusados de ficar com parte do salário dos assessores que, em contrapartida, não precisavam comparecer ao trabalho e, mesmo assim, possuíam registro de ponto. Além disso, alguns vereadores ainda concediam gratificações salariais aos comissionados para aumentar os ganhos ilícitos. Obrigado. 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 Obrigado.